Agora eu quero ouvir, eu também! Olá pessoal, uma boa tarde para todos os autogarsenses. Estou aqui para dizer uma novidade para vocês aqui na nossa cidade, hein? Manu Kids, moda infantil masculina e feminina. Inauguração na próxima sexta-feira, dia 4 de setembro, hein? Ó, Manu Kids, tudo aí ó, para recém-nascidos, desde aí dos 0 anos de idade aí, até os 14 anos, até o juvenil aí ó, tá vendo? Inaugura na nossa cidade, aqui em Alto Garças. Manu Kids, ó, olha só a localização, fica aqui do ladinho do Banco do Brasil, Aqui na nossa cidade, em Alto Garças, no Mato Grosso. Inauguração, inauguração da Manu Kids. Inauguração, moda infantil masculina e feminina, do ladinho do Banco do Brássio, hein? Do ladinho do Banco do Brasil, Manu Kids. Inauguração na próxima sexta-feira, hein? Na próxima sexta-feira. Tudo bom demais, não é? Batatinho, maravilhoso! Cante com a gente! Fui morar numa casinha, infestada, tá? De cupim, vim, vim, saí de lá, 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 uma lagartixa, xa, xa. Olhou pra mim, olhou pra mim e fez assim. Fui morar numa casinha, infestada, tá? De florzinha, saí de lá, 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 uma princesinha, xa. Olhou pra mim, olhou pra mim e fez assim. Fui morar numa casinha, infestada, tá? É isso aí pessoal, pra você uma boa tarde, pra quem tá chegando na live aí agora. É, tenho o prazer de te informar, ó. Manu Kids, Manu Kids será a inauguração dessa loja na próxima sexta-feira, hein? Na próxima sexta-feira, aqui em Alto Garças, no Mato Grosso, moda infantil, masculina e feminina. Manu Kids. Fui morar numa casinha, infestada, tá? De florzinha, açaí de lá, 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 uma princesinha, xa. Olhou pra mim, olhou pra mim e fez assim. Fui morar numa casinha, infestada, tá? De moceguinho, meu pai, de lá, 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 uma bruxinha, xa. Olhou pra mim, olhou pra mim e fez assim. A, 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 minha abelhinha, a, 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 minha abelhinha, ai que bom seria se tu fosses minha, ai que bom seria se tu fosses minha. E, 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 minha escovinha, e, 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 minha escovinha, ai que bom seria se tu fosses minha. É isso aí, pessoal. Fico prazer de informar pra todos vocês aí. Manu Kids, aqui em Alto Garças, tá bom? E na abração, na próxima sexta-feira, dia 4, dia 4 de setembro de 2020, hein? Deixa eu chegar mais perto aqui, ó. Manu Kids, hein? Moda infantil. Deixa eu baixar o som aqui. Moda infantil masculina e feminina, hein? Ó, tem o Instagram ali também, ó. Arroba Manu, underline, Kids, underline, moda infantil. Telefone, hein, da Manu Kids. Está aí na sua tela, tá pequenininho, eu vou estar falando pra vocês aí. 6, 9, 9, 6, 29, 34, 44. Manu Kids, inauguração na próxima sexta-feira. Aqui em Alto Garças, hein? Dia 4 de setembro, tá bom? Olha só pra vocês, ó. De 0 até 14 anos de idade. Roupinhas aí, ó, diversas, tá bom? Pro seu recém-nascido, pro seu bebê. Dá uma chegadinha aqui. Já se prepara aí pra você vir fazer aquela visita super especial aqui na Manu Kids, ó. Do Tadinho, vou mostrar pra vocês aqui, ó. Do ladinho do Banco do Brasil, aqui em Alto Garças. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Olha os olhos do chinês, olha os olhos do chinês. O seu nome é Xanxanxen, veja como ele dança bem. Tchim, 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 t Tchim, 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 tchim. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Olhos, olhos do chinês. O seu nome é Xanxanxen. Veja como ele dança bem. Bom, pessoal, uma boa tarde pra todos vocês. Pra você que tá chegando aí agora na live aí, não tá entendendo nada, hein? Uai, músicas infantis Pois é, eu tenho o prazer de anunciar pra todos vocês, tá bom? Todos os autogarsenses e região Olha só que maravilha Manu Kids em autogarsas Inauguração na próxima sexta-feira, hein? Essa lojinha vai estar recheada de roupas aí, ó Pra você que tem o seu recém-nascido Seu nenenzinho, tá bom? De zero a quatorze anos aí, ó De recém-nascidos até o juvenil, hein? Quatorze anos Manu Kids Moda Infantil Masculina e Feminina Tá bom? Aqui em Autogarsas e região Fica localizado aqui do ladinho do Banco do Brasil Aqui na nossa cidade em Autogarsas Na Avenida 7 de Setembro Alecrim, alecrim, alecrim dourado Que nasceu no campo sem ser semeado Foi meu amor Quem me disse assim que a flor do campo era o alegri Foi meu amor Que me disse assim que a flor do campo era o alegri Que bonitinhos Que bonitinhos Olha só, patatinho Cinco patinhos foram passear Além das montanhas para brincar A mamãe falou É isso aí pessoal Pra você que não tá entendendo nada Tá chegando na live aí agora Quero dar uma boa tarde pra todos vocês aí, tá bom? Então, nesse momento aqui, ó Tenho a honra, o prazer de informar Todos autogarsenses e região, tá? Que na próxima sexta-feira Dia 4 de setembro Dia 4 de setembro Inauguração da Manu Kids Aqui na nossa cidade em Autogarsas No Mato Grosso, ó Do ladinho do Banco do Brasil Aqui na Marginal aqui, ó Na 7 de setembro, Marginal da BR 364 A BR que corta a nossa cidade aí, né? Manu Kids Moda infantil É, moda masculina Feminina Marca aí, ó O Instagram da loja Marca aí Vamos lá Vamos seguir a loja aí Ó Arroba Manu Kids Ó Manu underline Kids Underline Moda infantil Agora eu vou contar coisa que Ninguém sabe, hein? Eu vou contar pra vocês Essa é a novidade, hein? Deixa eu passar o caminhão aqui Eu vou voltar com o som aqui pra vocês Tchau, 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 tchau E todos os partidos voltaram de lá Era uma vez, uma baratinha Que queria, que queria se casar Saiu voando, procurando um barato Mas o barato tá difícil de achar Tchá, 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 tchá Tá noitinha pra casar Bora lá, Gilmarzinho Passou o trânsito aqui Agora eu vou falar pra vocês Pessoal, vou estar finalizando essa live Tá bom? E essa informação eu vou deixar agora No finalzinho da live Ó Os proprietários Os proprietários aqui Da Manu Kids Moda infantil Sabe quem que é? Sabe quem que é? É a Josi A Josi, manda um abraço, boa tarde pra Josi Do doutor Rafael Da clínica odontológica Novo Sorriso Esse casal, eles moravam lá Em Mineiros No Goiás, certo? Mudaram pra Alto Garças Faz pouco tempo O doutor Rafael Já abriu ali A sua clínica Novo Sorriso, o doutor Rafael já tem aí Oito anos de experiência Que trabalha aí com tratamentos odontológicos Tá bom? O pessoal lá da clínica odontológica Novo Sorriso E a esposa dele, a Josi Também tinha uma loja Ela tinha essa loja, Manu Kids Ela não tá começando hoje, não tá começando hoje Tá bom? A Manu Kids, ela já tinha Suas instalações em Mineiros No Goiás, certo? E desde então Que esse casal abençoado Está morando aqui em Alto Garças Está residindo aqui São cidadãos Alto Garcense agora Eles estão aqui Empreendendo As suas empresas Aqui na nossa cidade No nosso município Manu Kids Moda Infantil São os mesmos proprietários ali Da clínica odontológica Novo Sorriso Com o doutor Rafael Com a Josi Uma boa tarde pra vocês Se você estiver assistindo Essa live Tá bom? É isso aí pessoal Manu Kids Inauguração Na próxima Na próxima Sexta-feira Aqui em Alto Garças Deixa eu ver se eu tô com o microfone ligado Se não tô falando aqui Não tá saindo nada Tudo certo aqui Beleza? Então Na próxima Sexta-feira Dia 4 de setembro Inauguração Da loja Manu Kids Tá bom? Você é nosso convidado Todo especial Pra estar vindo aqui Prestigiar A abertura Com promoções De 0 a 14 anos Tá bom? Roupinhas aí Infantil Moda masculina e feminina Tá bom? Tchau pessoal Fica todo mundo com Deus Gilmar Leal por aqui Quer divulgar sua empresa? Quer fazer aí uma publicidade? Uma live? Tá bom? Gilmar Leal Vocês tem o meu contato aí Vou estar deixando na descrição Desse vídeo Beleza? Tchau gente Fica todo mundo com Deus aí Até mais! Fui no mercado comprar café E a formiguinha subiu no meu pé Eu sacudi, sacudi, sacudi Mas a formiguinha não parava de subir Fui no mercado comprar batata roxa E a formiguinha subiu na minha mão Eu sacudi, sacudi, sacudi Mas a formiguinha não parava de subir Fui no mercado comprar limão E a formiguinha subiu na minha mão Eu sacudi, sacudi, sacudi Mas a formiguinha não parava de subir Fui no mercado comprar chirimão E a formiguinha subiu no meu bumbum Eu sacudi, sacudi, sacudi Mas a formiguinha não parava de subir